E de repente tudo muda E se enche de incertezas o coração Tantos planos, tantas juras Já não se sabe se era amor ou se foi só paixão E de repente alguém vai tomando espaço E preenche um vazio que sempre existiu Espere um pouco, um tempo, posso estar errado Deixei todo o meu orgulho olhando nos teus olhos Tô aqui pra dizer que eu Percebi que o nosso amor é forte e brilha feito ouro E de repente alguém rouba esse tesouro Tava me afastando tanto de você Mas eu preciso dos teus olhos pra poder me ver E tem que ser assim a nossa união Por qualquer besteira não perder o chão Não deixe que o tempo afaste a gente O prazo de validade desse amor Tem que ser pra sempre E de repente tudo muda E se enche de incertezas o coração Tantos planos, tantas juras Já não se sabe se era amor ou se foi só paixão E de repente alguém vai tomando espaço E preenche um vazio que sempre existiu Espere um pouco, um tempo, posso estar errado Deixei todo o meu orgulho olhando nos teus olhos E de repente alguém rouba esse tesouro Tava me afastando tanto de você Mas eu preciso dos teus olhos pra poder me ver E tem que ser assim a nossa união Por qualquer besteira não perder o chão Não deixe que o tempo afaste a gente O prazo de validade desse amor O nosso amor é forte e brilha feito ouro E de repente alguém rouba esse tesouro Tava me afastando tanto de você Mas eu preciso dos teus olhos pra poder me ver E tem que ser assim a nossa união Por qualquer besteira não perder o chão Não deixe que o tempo afaste a gente O prazo de validade desse amor Tem que ser pra sempre Pra sempre Dr wanta sempre Tchau Vem